Um homem de 29 anos foi baleado no final da tarde de ontem no bairro Alto da Serra após um desentendimento com um vizinho que teria sido motivado por ciúmes. O rapaz chegou a ser hospitalizado e já foi liberado. Saiba os detalhes na reportagem de Diego Nathanael. De acordo com testemunhas, o homem de 29 anos estava em sua casa localizada na rua 1 do bairro Alto da Serra, acompanhado de outras duas pessoas, no momento em que o autor dos disparos chegou e o chamou até o portão. A vítima foi até o portão, no local onde o homem abriu fogo por pelo menos oito vezes contra essa vítima e logo após saiu do local. O SAMU foi acionado e a vítima de 29 anos foi encaminhada até o Hospital Regional Antônio Dias. Logo após, a Polícia Militar foi acionada e iniciou as diligências para tentar localizar o autor dos disparos. Porém, até o momento, não temos informações se ele foi encontrado ou não. Ainda de acordo com essa testemunha, haviam diversas crianças na rua no momento dos disparos que, com barulho alto, se assustaram e saíram correndo. A nossa reportagem ficou em frente ao Hospital Regional, aguardando a chegada de militares ou de algumas pessoas para conseguir coletar informações. No momento que, após alguns minutos, a vítima recebeu alta. Ela saiu mancando do Hospital Regional, sendo que ela teve apenas, de acordo com o SAMU, ela teve apenas uma perfuração no femur do lado esquerdo. A vítima, então, conversou com a nossa reportagem, porém, não quis gravar a entrevista. De acordo com essa vítima, ela estava em casa no momento em que o homem chegou e o chamou. Ele foi até o portão, abriu o portão e recepcionou para dentro do imóvel, no momento em que o autor abriu fogo contra ele. De acordo com essa vítima, já de acordo com essa vítima, foram pelo menos sete disparos, sendo que somente um, como já foi noticiado, somente um tiro foi perfurado. Ainda de acordo com essa vítima, a motivação deste crime seria de que o autor tem os ciúmes desta vítima com uma vizinha. Porém, a vítima diz que nunca teve nenhuma relação com essa vizinha, que seria coisas da cabeça deste autor. A polícia militar segue em diligências para tentar localizar o autor desses disparos e a vítima já recebeu alta e segue bem em casa.